Música Tem dois de fuzil no bar, né? Um só Águia 02, Jaguar 4 Chamando Eu tô com um descarga aí no lado direito Informe, Jaguar 04 Jaguar entrando no local Ok, atento ao bar, fuzil no bar Fuzil no bar Correiro, correiro Olha lá, o cara de fuzil veio pra cá, pro bar Esse é o cara de fuzil? Isso, isso, isso Ah, vai dar tiro, hein? Já deu, tá dando Caraca, eu não tiro no telhado Vamos atrás dele, Jaguar Vamos atrás dele Vê o que dá pra fazer Tô na posição certa ou tô? Tá, tá certinho Vai tirando Acho bom pra cima dele Acho bom pra cima dele Ele tá correndo muito, hein? Pra esquerda Vai tirando pra esquerda Ok, girando no eixo pra esquerda Perdemos de vista Tô na posição certa ou na posição certa